Olá, o F5 está no ar. Nesta quinta-feira, 13 de julho, a Conab e o IBGE divulgaram o levantamento da safra de grãos 2022-2023. Segundo a Conab, o volume da produção deve ser 317 milhões e 600 mil toneladas, um crescimento de 16,5% em relação à safra anterior. Já a estimativa de junho do IBGE aponta que a colheita deve ficar em 307 milhões e 300 mil toneladas, 16,8% maior que a de 2022. Arroz, o milho e a soja representam 92,1% do cálculo. Veja o levantamento completo no portal de notícias do Canal do Boi. Até a próxima!